E aí Aí, bora amanhã a silagem Como é que tá o meu? Fernandinha tá ajeitando a JF Ó, né? Ele já pulou, foi pro banco mesmo, ó Vambora Tô de 85 hoje aí, ó Vamos ver o que que dá aí Vambora Acho que tá moendo de terceira ou segunda A árvore ele atrapalhou, tá vendo? Tem que tomar cuidado, tem muita tensão Ó, ansiedade do facão Tem que andar preparada lá, ó O ansiedade do facão vai... Por causa desse aí, ó Hoje eu vou tá socando a silagem esse aqui, ó Tem que socar, tem a silagem e acabou E aí, ó... — Faltou Daqui a pouco a gente volta, tá? Aí, ó Bora só com a slide, começar Vamos dar aqui mais slide E a rotação Tá no começo também, não dá pra acelerar Não, primeirinho Aí só Pra frente e pra trás Vamos voar, né? Hoje, domingão, vai o dia inteiro hoje Botando pra desenrolar as terceiras Vamos acelerar mesmo Eu passo umas duas ou três vezes no mesmo lugar pra ficar bem socado, tá vendo? Não sei se dá pra ver Tem que tomar cuidado pra não dentar o trator Mas vamos embora, ó Deixar bem soltado o fulagem Vendo a inscrito aí no canal Se inscreve também Vamos deixar o like Tô trazendo mais vídeo aí pra vocês Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Tô, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, estamos de volta. Estava desatomando o traidor aquela hora ali, não deu muito certo, teve que descer de baixo ali, ó. Mas agora lá vai. Tamo aí socando a estilagem aí, ó. Estou parando de segunda. Vamos lá. Fechou o trem bem feito. E aí, como é que tá a roça aí? O domingão, vai no paro. O pneu tá um pouquinho careca, mas é... É pra não sujar a silagem de barra. E aí não pega a barra de fora ali, ó. É isso aí. Daqui a pouco já estão voltando aí. Estou sendo a JF moeda. Lá vai ele passando os apertos ali, ó. E lá que vai. Tem uma mina d'água ali, ó. Fica nascendo água aí. Não vai. Vai rodar uma socada no monte agora. Pra poder finalizar isso aqui. Fica nascendo água aí. Fica nascendo água aí. Fica nascendo água aí. Fica nascendo água aqui. Fica nascendo água aí. Fica nascendo água. Fica nascendo água aí. Fica nascendo água aí. É isso aí, galera. Fiquei com o vídeo de hoje. Aí ó, como é que ficou o monte Depois de pronto E curte aí, deixa o like Vamos tá trazendo mais vídeo aí Aqui nas lavouras Radar nas terras E é isso aí, fui! O meu nome é bruto O sobrenome é memo Bruto memo Sou bruto memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo É nós que tá vendo É nós que tá vendo A vaquejada no nordeste No sul, lá sou férbio e no sudeste Melhor rodeio do Brasil O norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha E morre